Chegamos até Belo Jardim. É aqui no Lá Espírita Bezerra de Menezes que quase 80 idosos são cuidados com muito amor e dedicação. Basta entrar que Dona Quitéria já se apressa em nos querer mostrar todos os detalhes lá dentro. Aqui no Lá Espírita Bezerra de Menezes, em Belo Jardim, né? Belo Jardim. Dona Quitéria tá me mostrando aqui no Lá. Me mostrando aqui, é. Cuidado, a gente tá chegando onde? Na enfermaria, é? É na enfermaria, vamos chegando. Vamos chegando aqui. Vamos chegando na enfermaria. Como essa, ela nunca mais viu essa menina. Menina, eu vim aqui pela menina. Essa menina foi? Essa vamos leve. Ela nunca mais veio aqui nessa parte. Vamos acompanhando e conhecendo. Aqui tem enfermaria, ala masculina, feminina, refeitório, espaço de convivência, que hoje leva o nome de uma das idosas que morou aqui e faleceu recentemente. O Lá é um lugar onde todos os moradores passaram por alguma vulnerabilidade, em que tentar manter-se vivo sozinho seria praticamente impossível. O nosso lar, Espírita Bezerra de Menezes, ele teve, vem de uma ideia de Dona Aliette, que desde criança sonhava em fundar um lar, e aqui em Belo Jardim. Então, há 27, 28 anos atrás, começou a fundação. Foram cinco anos de construção de tudo isso aqui que nós estamos usando. O lar conta com serviços médicos, psicológicos, fisioterapeutas, duas vezes por semana. Inúmeros cuidadores que se revezam para dar assistência necessária a todos eles. Aqui temos os cuidadores, os diaristas, os plantonistas, temos médicos, temos a fisioterapeuta que está sempre presente aqui, e as necessidades. Temos os técnicos de enfermagem, então, aqui praticamente eles terão tudo, e mais ainda acrescentamos o amor. As necessidades são muitas aqui. Tudo é possível com a força dos voluntários, que se doam e fazem a vida transbordar neste lugar. O nosso lar é mantido pela aposentadoria de cada um que aqui chega, de cada interno nosso. E vem muitos voluntários também, assim, anônimos. Chega muitas doações anônimas, que quando se recebe ali no portão, e pergunta de onde veio, foi Jesus que mandou. Ou então, não quero me identificar. Então, sempre chega doações dessa forma. Olhar para o abrigo hoje, é entender que se cumpre uma vocação, onde o serviço é ofertado ao mais necessitado, tornando-se a caridade o complemento para a justiça, fazendo ao próximo todo o bem que se queria para si. A necessidade maior que os nossos internos têm é o amor, é a presença de pessoas para mostrar que eles são felizes, que eles estão vivos, que eles estão aqui. Então, a presença física é fundamental. Para todos, aqui, ajudar o próximo é o caminho para a felicidade pessoal. Eu não levo não, é? Eu não levo na hora. Eu não levo na hora.